Mais uma vez o Jornal Taguacei, com muita satisfação, aqui nós comemorando o 18º aniversário da campeão da construção. E nesses 18 anos é só sucesso, sucesso absoluto em todos os aspectos. Sucesso em venda, sucesso em conta, sucesso de amizade, sucesso de todas formas. Para isso, eu estou aqui com Luísa. Luísa é a mulher do marketing, da campeão da construção. Para mim é uma grande honra do Jornal Taguacei fazer uma entrevista com ela. Bom dia, Luísa. Bom dia, Sejová. É uma honra estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho com vocês sobre os 18 anos da campeão, são 18 anos construindo uma linda história, marcando a vida de tantas pessoas, ajudando na construção de sonhos, ajudando a construir a casa própria, que é o sonho de qualquer um. Você sabe que o sucesso, tem aquele livro do Lai Ribeiro que diz o seguinte, que o sucesso não ocorre por acaso. E muito difícil fazer sucesso. Mas mais difícil é permanecer no sucesso. E o Walter é aquele homem que teve aquela questão de ser um visionalista e que deixou a campeão hoje entre as dez maiores lojas do Brasil. E, além disso, o Walter é aquele cara que vendem, é aquele cara que tem amigos, é aquele cara que influencia, ajuda os vendedores. E aqui, na campeão da construção, não, aqui é qualificação, é coisas de primeiro mundo. Exatamente. Aqui na campeão, um dos maiores diferenciais, para mim, é o atendimento. O cliente, ele é tratado como se fosse da família. Os funcionários, os vendedores, eles são todos da família, sabe? E preparados. Exatamente. E é muito bom trabalhar e fazer parte de um ambiente, assim. Ser cliente de uma empresa dessa, que acolhe os clientes. Eu fico, já tenho conversado com o Walter e com o Danilo, com o América, com você também. Porque a campeão da construção, é aquele prazer que o cara tem de vir aqui. Além dele comprar, ele sente que tá numa casa de amigos. E o Walter, ele só fica satisfeito se a pessoa sair daqui satisfeito, sendo amigo dele. E outra coisa, ele confere com a questão. Foi bem atendido, você levou aquilo que você quis, você tá levando aquilo que, de fato, você necessita. Então, o Walter preocupa muito com essa questão de agradar o cliente. Exatamente. O seu Walter, ele sempre foi muito preocupado com esse atendimento ao cliente. Qualquer um que já esteve aqui na campeão, vocês podem perceber, ele tá sempre andando na loja, tanto aqui na Ceilândia, quanto no Cia. Isso é muito importante. Ter a cabeça da empresa ali presente no dia a dia, em todos os momentos. Luísa, você que é do Márcio, qual foi o motivo e a razão de tanto sucesso da campeã? Tanto aqui, Lucia, e tanto aqui de Ceilândia? Muita dedicação, muito suor, muito trabalho e persistência. Persistência, eu acho que é a chave do sucesso. A determinação, a constância, tá ali dedicado, né? Todo dia, todo dia um pouquinho, todo dia dando 1%. E aí vai dando certo. E você sabe que a campeã, a direção da campeã, aí junto a Danilo, a Érico, o Walter, toda a direção, os funcionários, trabalha aqui com a questão da inovação. Tudo que tiver de inovado pra construção. Saiu agora, eles vão pras feiras, traga aquilo que há de melhor. E aqui, de pisos. Tanto da cerâmica, do porcelanato, de tudo. Daquilo que a pessoa imaginar, ele encontra aqui. Exatamente. Esse ano, a gente, no mês passado, inclusive, em março, março e agora em abril, a gente esteve presente em duas feiras, a Feicon e a Expo Revesti, duas feiras lá em São Paulo. Que maravilha. Pra gente estar sempre se atualizando e trazendo o melhor do mercado, exatamente, dos nossos clientes. E o melhor de tudo, com preço baixo, né? Com preço acessível pra que as pessoas consigam... Eu costumo dizer, não te atrapalhando, eu nem falo que a campeã tem preço baixo. Eu falo que a campeã é a que melhor tem o preço. Na campeão da construção, além de você encontrar tudo aquilo que você precisa, a campeão tem condições de preços, tem condições de dividir, né? Divide 12 vezes, divide de 21 vezes, faz crédito da própria loja. E aqui, o elemento chegou. Além, ele não sai daqui sem fazer as suas poucas. Exatamente. A gente pensa em tudo pra que o cliente consiga comprar de uma forma que caiba, né? Que caiba no orçamento. E o que que nós desejamos nesses 18 anos de campeão? Nós queremos desejar muitas felicidades e esse sucesso da campeão, ela triplica. E queremos dizer, qual é as promoções que a campeão tem preparado pra esse ano de dois mil e vinte e quatro? Porque a campeão só trabalha com com promoções, só trabalha com preços baixos, com mercadorias de primeiríssimas qualidade. E eu queria dizer qual é a programação da campeão pra dois mil e vinte e quatro. Então, pra esse mês de abril, a gente tá com as promoções de aniversário de 18 anos, estão super especiais. É uma oportunidade única, os melhores e os menores preços do ano e nós estamos esperando até o último dia do mês de abril. E tem uma questão aqui que nós não poderíamos deixar de falar. É aquele problema, o camarada chegou aqui, olha, eu tô construindo, meu pedreiro tá lá, meu carpinteiro tá lá e eu preciso dessa entrega rápido. Como é que é o sistema da entrega, que é programado aqui? É a entrega mais rápida do Distrito Federal. Se você comprou de manhã, a gente vai te entregar à tarde. Se você comprou no finalzinho da tarde, vai ficar pro outro dia. Mas é a entrega mais rápida do Distrito Federal. Olha, hoje a campeão vende. Pra todo Distrito Federal, tem uma loja do Cia, que hoje é uma das lojas que mais vendem no Centro-Oeste. E juntando a loja do Cia com a loja da Ceilândia, ela está entre as dez lojas do Brasil que mais vendem. Hoje, no Centro-Oeste, a campeão, ela ganha prêmios. Ela, por questões de qualidades, questões de preços. E a campeão é isso. Não precisa você ficar roda pra ali, roda pra acolá. Venha pra campeão, porque aqui você compra barato. Você tem a mercadoria que você deseja e tem uma questão que você poderia falar. É da questão dos designers. O cara quer chegar aqui, quer fazer um projeto e tal. Trabalhamos também com paginação. Se você já tem a planta da sua casa, você pode trazer que a gente vai paginar pra você escolher o melhor piso, o melhor revestimento do seu ambiente. Parabéns, campeão da construção. Parabéns, campeão dos preços baixos. Parabéns, campeão dos preços baixos. Parabéns, campeões dos preços baixos. Legenda Adriana Zanotto